Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direitos de Processo de Trabalho e eu vim aqui hoje te dar uma super dica que pode aparecer agora na sua prova sobre a execução no processo de trabalho. Melhor, sobre os atos de encerramento da execução, vamos pontuar. Pois bem, observem que aí não vai ter erro. Por exemplo, se chegar do momento de encerrar a execução, se a garantia dada em juízo for dinheiro, aí é muito simples. Por um simples despacho, o juiz manda liberar e manda pagar. Aí é bem tranquilo, o que não seria muito comum para o nosso estudo. Agora, se a garantia for um bem, é chegada a hora da avaliação, é chegada a hora da asta pública. Pois bem, preste atenção em um detalhe. Como é que vão ser as etapas dessa avaliação? Primeiro, o juiz vai nomear um avaliador e esse avaliador vai fazer a avaliação no prazo de 10 dias. Feita a avaliação, o juiz então anuncia a asta pública com antecedência mínima de 20 dias. Então, feita a avaliação, o juiz anuncia a asta pública por edital com antecedência mínima, publicando aí de 20 dias, que vai ser publicado no jornal local e na sede do juízo. Essa é a ideia básica. Muito bem. Designada a asta pública, será feita a arrematação. O que é arrematação, Renzete? Ficou teórico para mim. O que é arrematação? Vender o bem e entregar o valor para o exequente, o que você quer. Então, arrematação é a venda do bem. Então, designada a asta pública, será feita a arrematação. Pelo maior lance ou pelo maior lanço, tanto faz. Maior lance ou maior lanço. Muito bem. Nesse caso, o arrematante deverá dar um sinal de 20% e retornar no prazo de 24 horas para pagar o restante, sob pena de perda do sinal em favor da execução. Então, olha só, é a regrinha dos 20, ó. Então, ó, em 20 dias, 20 dias, o juiz anuncia a asta pública. Em 20 dias, né, publica, no mínimo. E aí o arrematante dá 20% de sinal e volta no prazo de 24 horas para pagar o restante, sob pena de perda do sinal em favor da execução. Muito bem. Isso é bem tranquilo, isso está no artigo 886, parágrafo 3º da CLT. Então, ó, resumindo. A arrematação é transformar o bem em dinheiro. Vai ser realizada através de asta pública. A asta pública, que a gente sabe, é um gênero do qual são espécies. A praça e o leilão. Você não pode nunca confundir isso. O que é a praça? A praça é a venda de bem imóvel. E o leilão é pra venda de bem imóvel. Agora, cuidado com as preferências. Prefere a arrematação à adjudicação. Então, prefere a arrematação à adjudicação. Mas o que é adjudicação, Renzete? A adjudicação é quando o exequente fica com o bem. Não venda o bem em asta pública. Eu fico com o bem. Eu fico com o automóvel, eu fico com o terreno, quando o exequente fica com o bem. Tudo bem? Então, essa é a adjudicação. Mas atenção, tem a preferência da preferência. Prefere a arrematação e a adjudicação à remissão. Remissão com ser cedilha, tá? A remissão prefere a arrematação e a adjudicação. O que é a remissão? É quando o próprio executado fica com o bem. Não venda o meu bem. Eu fico com o bem. Só que tem uma característica importante aqui. Pra ele ficar com o bem, ele vai ter que quitar toda a execução. Zerar a conta. Ele tem que pagar tudo. Tudo, tudo, tudo. Zerou, 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 ele fica com o bem. De fato, essa aí é a preferência. Então, eu fiz até um quadrinho pra você aqui, um resumindo com essas preferências aqui. Então, preste atenção aqui. Essa, então, é a ordem de preferência. Remissão, adjudicação e arrematação. Então, remissão, adjudicação e a arrematação, tá bom? Essa aí, sem dúvida, é a ordem de preferência que deve ser observada e que deve ser utilizada no processo. Tudo bem, pessoal? Essa foi aí uma dica rápida sobre os atos de encerramento aqui da execução no processo de trabalho. Eu volto a qualquer momento com mais uma super dica que pode e vai aparecer no seu próximo concurso. Quer dúvidas? Tirar dúvidas? Facebook.com.br. Pode ir lá na minha fanpage que a gente bate um super papo. Tem também o Instagram, no arroba prof.renzete, no Periscope também, onde eu vou ser impostando dicas pra vocês até o final, até a hora da prova. No mais, fico aqui te aguardando pra próxima dica. Bons estudos, sempre avante, até a próxima e nunca se esqueça do nosso lema. Trabalho não dá trabalho. Tchau! Tchau!